Música Rapaziada, vamos chegar naquela vibe da hora Mas pode ir pra parceiro que eu chego de repente Vou te bater aqui, vou ver se você tá experiente Então se liga tio, que eu chego na levada Aqui a rima é boa e é qualificada Fala de qualificação, mas você não é o bom Você é oito parceiro, você não entende de improvisação Aí moleque, pega essa track Mas pode ir pra parceiro que aqui você passa mal Leandrinha que te bate em cima da instrumental Entende meu parceiro que eu chego elevado A batalha não começou e esse lixo já tá travado Não travado nada, essa aqui é rima é boa Tá ligado meu parceiro Pode ir pra tio, que eu chego elaborado O que sai aqui é monstro e eu chego elevado Mas pode ir pra parceiro que aqui você é horrível Rimar com MC travado é uma prova muito difícil Aí parceiro, você falou que eu sou horrível Aí parceiro, nesse rap aqui eu te aniquilo Te aniquilo, aqui na instrumental Aí parceiro, que acabo Mas pode ir pra parceiro que eu chego pra rimar Você não vai me aniquilar, você não tá jogando GTA Entende meu parceiro que eu entro na sua mente A minha visão é monstro e entro no seu subconsciente Entra nada, meu parceiro, você não tem a lembada Eu continuo rimando a boa improvisada Aí moleque, pega essa track Meu parceiro que aqui você não muda o bom rap Boa improvisada, parceiro, você tá tremendo E aqui na batalha você não tá desenvolvendo Mas pode ir pra parceiro que eu passo de aleta A sua visão é paia e a minha é concreta Não é concreta nada, deixa eu te explicar Eu e parceiro hoje eu vou aqui te acabar Agora mano eu mando o freestyle, mano agora Quem gostou mais da zima do Yakuza nesse primeiro round faz barulho Quem gostou mais da zima do Leandrin nesse primeiro round faz barulho Jurado 1 a 0 Leandrin Terminou, começa Yakuza Vai lá moleque Aê parceiro, aqui eu vou te acabar No segundo round, resto de você não vai sobrar Aê moleque, aqui você não Seu ataque pode falar que é tudo manjada Vai tomar no cu e lê essa porra de placa Entende meu parceiro que agora eu vou esplanar E simplesmente no freestyle eu vou te matar Aê parceiro, você falou da decorada Mas nessa parceiro você não tem a levada Não tem a levada, você fala de decorada Mas naquele dia da mina você tomou o dedado Desconheço parceiro aqui eu vou chegar na rima E simplesmente truta eu acabo com a sua vida Entende meu parceiro que aqui não se banca Eu não tomei de nada, eu comi foi a Jéssica Fernanda Não tomei de nada, aí parceiro eu continuo aqui na improvisada Agora deixa eu te explicar de qual é que é Você é talarico, parceiro pega mulher Nada a ver parceiro, eu vou interagir na rima Eu não sou talarico, eu não me chamo de Lima Entende meu parceiro que eu vou esplanar E simplesmente meu parceiro eu vou revigorar Revigorar nada, você não entende da improvisada Foi mal de Lima, isso tava no pensamento Mas pode pra que aqui acabo nesse momento Entende meu parceiro que eu chego na levada Vai ser tanto burro nessa cara que você vai sair espancada Vai sair espancada nada Aqui eu continuo Pode pra parceiro que aqui você é um loque Você tá mais travado mano que um Galax Pock Aí se nega tudo aqui eu chego na levada A rima aqui é boa e a sua tá desqualificada Tá desqualificada nada, eu continuo na levada Mandando a base Mas pode pra parceiro que eu chego sem desespero Com essa espinha na cara acho que ele bate puenta o dia inteiro Aí se nega tudo aqui eu chego improvisando E simplesmente aqui eu já vou te matando Aí cê é louco moleque Aí saúde palmas pros dois aí rapaziada Os moleque é zica do baile mano Eles tão começando agora mais severamente dos caras Os caras é foda O Yakuza tá tentando ver se quer não virar DJ Vamos pra votação mano Vamos pra votação Vamos pra votação Aí, aí, aí Sintonia aí rapaziada Depois os debates esse assunto Quem acha aí que o Leandrinho foi mais criativo aí nesse segundo round faz barulho Quem acha aí que o Yakuza foi mais criativo nesse segundo round faz barulho Jurado 2x0 Leandrinho, próxima fase mano E é nóis Aí Música 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 Música